Olha só, nós estamos aqui na Santa Lola pra passar mais novidades, mais peças que chegaram pra essa data especial, que é o Dia das Mães, tá chegando por aí. Mas independente do Dia das Mães, tem tanta coisa bonita, que se você não ganhar, você pode vir fazer sua feirinha aqui, como diz a Mari. Porque tem muito produto bonito, confortável e o preço super em conta. É isso, Mari? É isso aí, Val. Muita coisa linda, muito produto bacana, muita novidade esperando as nossas clientes nessa semana. Nossa, tô impressionado. Praticamente toda loja nova. Agora você montou uns kits aqui, eu queria que se falasse disso. Isso, Val. Assim, são opcionais, né? Pra gente fazer um composê, pra aquela mãe mais moderna, num xadrez, né? Daí tem a sapatilha, num camel, que é mais clássico, com a bolsa menor, com a sandália ou também com a linha flat, né? E também dá pra misturar aqui. Isso, também dá. Aqui uma bolsa mais estruturada, pra aquela mãe mais despojada, tanto o slipon quanto o calçado mais clássico. Tem pra todos os estilos, né? Isso, que é um sucesso da estação. E hoje a gente também colocou o Val. O burgundi, que é uma cor bem, assim, tendenciosa pro inverno, né? É uma família inteira, na verdade, são todas essas peças. Isso aí. E o rosê também, que veio como pigmentação mais clara, também, pro inverno. Tem uma família inteira, pra todos os estilos de mãe, casando com, no caso, a gente colocou uma bolsa de matelassé, mas tem muitas outras opções na loja. Eu fiquei impressionado com essa coleção aqui. Olha que coisa bonita. Na camurça, com couro, essa mistura de fivelas deu um efeito super moderno. E aí tem o escarpão e tem a sapatilha. E esse calçado, com essa fivela, com esse detalhe, com esse adorno, eu achei simplesmente luxuoso. Sim, ele ficou bem, bem, assim, diferenciado e é o estilo de sapatilha na linha Chanel, que faz algum tempo que a gente não tem na loja e agora veio de novo nessa coleção. E essas bolsas que estão aqui? Me fala um pouquinho, porque tem uma variedade incrível aqui. Isso, Val. Agora, pro Dia das Mães, além dos modelos que nós já tínhamos na loja por R$199, nós recebemos uma opção, assim, gigante. Por exemplo, se temos a nude, temos a caramelo, a preta, tem a opção das shopping bags, das shoppers e tem também as bolsas médias e as pequenas, por esse preço que é sensacional. Todas essas peças que estão aqui em cima do puff são a R$199? Isso, Val. R$199, com parcelamento no cartão também super especial, pra fazer aquele combo maravilhoso pro Dia das Mães. Muito bem. Então, Dia das Mães, você sabe que é aqui na Santa Lola, porque além dos produtos terem um preço pequenininho, o calçado é confortável, tem design e você ainda pode parcelar em até seis vezes. É isso? É isso aí, Val. Ficou o convite pras nossas clientes. Música 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 Música